Caminhando pela rua uma velhinha encontrei Chorando sem ter consolo por sua dor interessei O que tinha acontecido com o ouvido eu perguntei Ela então me respondeu O triste destino meu Pra você eu contarei Há muitos anos passado o meu lar abandonei O marido e o filhinho sem motivo eu desprezei Fui uma mulher indrata eu não quis cumprir com a lei Hoje choro arrependida Recordando a despedida Do erro que pratiquei E dizendo essas palavras deu uma voz atirou Um retrato desforado do dia que ela casou Ao ver a fotografia O meus olhos lágrimou Viu que o destino faz Seu marido era meu pai A quem ela desprezou E seu filho abandonado era eu logo notei Meu pai tinha falecido mas por lembrança aguardei Seu retrato de noivado que mais tarde eu comprovei Confirmando o triste fato Pela prova do retrato Minha mãezinha encontrei Minha mãezinha 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 Minha mãezinha